Vagas caras... Vivo! Eu vou te fazer amor, Vem cá cantar o vento de melo, Eu vou te fazer amor, Vem cá cantar o vento de melo, 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 Um cão, um grandinho, um cão, um flavela Pra ser um cãozinho, um chão de tempo vai Um mestre, um fãz, um cão, um cão, um saca na favela Tem cão, tem cão, tem cão, tem cão, tem cão Tem cão, tem cão, tem cão, 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 cão da favela Um chão da punta, um cão, cão, cão da favela Um cão, um cão, um cão, um cão, um cão, um cão Um cão, um cão, um cão, um cão, um cão Tem cão, um cão, um cão, um cão, um cão Tem cão, um cão, um cão, um cão, um cão, um cão Tem cão, um cão, um cão, um cão, um cão Um cão, um cão, um cão, um cão, um cão Um cão, um cão, um cão, um cão, um cão Um cão, um cão, um cão, um cão, um cão, um cão O tamanho da minha pica, deixou a rovinha louca, eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no conto, no conto, no conto, no conto, no cu, perúcio na boca Eu boto no cu, perúcio na boca, eu boto na boca, eu boto na boca, eu boto na boca, perúcio no cu O tamanho da minha pica, deixou a rovinha louca, eu boto na boca, eu boto na boca, eu boto na boca, eu boto na boca Eu boto no conto, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri